Oi? É, Jundão, será que essa moto é boa aqui, velho? Caraca, vamos falar um pouco de esporte inteiro aí? Jundão, e aí galera, aí, salve, começando mais um louco da semana com o Mr. Jundão Manzato, o Big Jay, o malvadão de Dyna mais famoso do Brasil, cara, e eu também, né, de Dyna não, porque eu virei coxinha, e olha aqui, ó, uma Sportster, cara, meu, dono de Sportster é figura, né, Jundão? Todo mundo fala que Sportster é moto de mulher, mas será mesmo, Jundão? Eu também acho que não, cara, essa moto aqui, tem um vídeo que a gente conta até a história da Sportster muito bacana, a Sportster, cara, eu acho que é a moto mais divertida da Harley, né, cara, a levinha, fácil de rodar, meu, vai em qualquer lugar, né, Jundão? Braba, motor que aguenta porrada, né, Jundão? Braba, cara, moto da hora, só que tem muita gente que acaba tendo preconceito, é moto de entrada, com essa moto eu não consigo viajar muito, velho, tem gente que já fez muito rolê com essa moto, né, Jundão? Rolêzão brabo mesmo, então, só que tem uma coisa, dono de Sportster, cara, hoje o Jundão, dono de Sportster também acha que a Sportster é a melhor moto do mundo, né, cara? Eu durante 3 ou 4 anos eu achei também, o dono de Sportster não tá de todo errado não, principalmente se ele tem entre 25 e 35 anos, cara, ele não tá errado não, pra mim já dá uma quebradinha na coluna, mas a Sportster é uma moto muito bacana, ela tem limitação, tem como todas, a principal eu acho que é a autonomia, né, Jundão? Porque o tanque dela, você roda 180, 190 quilômetros, você já tem que abastecer. Mas fora isso, cara, ô motinho gostosa, mas já fica o toque, olha, essa aqui é da Samara, esposa do Jundão, eu dei um rolezinho com ela agora, já me deu vontade de ficar andando com ela direto, do que é uma moto que você vai, né, Jundão? Anda na cidade, quer pegar uma estradinha, um rolezinho curto, vai de boa, né? Cara, a moto é muito divertida. E por falar em rolezinho, que você vai de boa, tem uma dica bacana de rolê aí, pra você que gosta de fazer umas tripzinhas curtas, se liga aí. Paradinha aqui, em Pardinho, pra mostrar pra você a Serra Cuesta, a gente fica aqui atrás, ali, fica o gigante adormecido, paradinha aqui na Venda Vivã. Pra você ter uma ideia, chegou aqui em 1946. Ô, Filipec, só avisar uma coisa pra você aqui, velho, não tem coração aqui. É coxinha mesmo. É. Tem catupiry, você tem catupiry. É uma de cada pra gente experimentar. É, isso aí. Croaçã não tem, tá? Porra, não. Tem croaçã de Nutella? Perfume. Qual é a situação da criança, ó? Parada técnica. Parada técnica pra tubaína. Ó, tubaína, coquinha, KS, coca zero. Pimentinha. Eu e o Kiko somos mais raiz, a gente pediu risoles. É, risoles pra gente pedir. Ronaldinho, comer o quê? Coxinha. Os iguais se atraem. Eu e a coxinha. Dá uma olhada no visual. Pô, só pra lembrar, hein? Cara, o canal Nos Contos tá aqui. A gente gosta de mandar conteúdo pra vocês, né, Junho? A gente gosta de ficar fazendo esse trampo aí. Então, não custa nada se inscrever no canal, né? E deixar seu like. Se considere, né? Considere. Então, curte o canal. Pô, se considera se inscrever. Tá curtindo o vídeo? Considere também, dá pra deixar o seu like aí. E até deixar seu comentário. O Sportster é moto pau pra toda obra ou não aguenta muito ralo, né? O que que você acha? Você tem Sportster? Fala aí o que que você acha. Qual a experiência que você tem com a tua moto? Eu vou defender, cara. Porque eu curti muito o período que eu tive com ela. E o Junho andou também. Você curtiu? Você não curtia a amarelinha, cara? Pô, o Junho pegou a amarelinha, meu. Já saiu todo... Fala aí. Não era gostosa? Era divertida pra caramba, cara. E eu curto. Eu tenho uma relação muito bacana com essa moto aqui. Porque eu acho ela muito bacana. Levinha, fácil de colocar. Então, eu quero saber a tua opinião, cara. O que que você acha da Sportster? Que nem cara fala. Ah, a Dyna não dá pra andar muito, porque é desconfortável. E aí, Junho, o que que você tem pra falar? Dá, né, velho? Caraca, dá, velho. Dá. Qualquer moto dá. Depende de você. A tua cabeça e o que não. A gente estreou o vídeo do Cezinha. Ontem, um papo legal. No domingo, lançou o vídeo do Cezinha. Um papo bacana pra caramba. Vou deixar o link aí na descrição. Vai ver lá uma conversa muito legal a respeito de Big Trail ou Moto Touring Cruiser. As motos grandes, cruisas, as pesadas, né? Feitas pra viagem. E o Cezinha, por ter as duas motos, ele dá uma opinião bacana a respeito de uma moto ou de outra. Olha, os aí são bonitos que mais estamos hoje aqui. Eu aqui e o Junão, cara. Só agradecer aí o D-Custom, nosso amigo Homero, que faz esses produtos bacanas, né, Junão? Agradecendo aí de fundo e coração aí. D-Custom faz uns produtos bacanas e são parceiraços nossos, né, Junão? Falando em moto em geral, um assunto que é bacana de falar também é moto elétrica, né, Junão? Pô, agora tem essa onda de moto elétrica e tudo, não sei o que. O pessoal andando com essas scooters elétricas. Você curte, Junão? Curte mesmo? Caraca, o Junão curte, velho. Olha que legal. Eu sou meio ainda assim, mas uma coisa que eu sou... Eu vi uma matéria que estão falando que a moto elétrica vai ser muito usada por os entregadores. Né, o pessoal que faz iPhone e tudo. Esse eu curti. Porque nunca mais eu vou ouvir Titã estralando na janela de casa. Nem aqui na hora que a gente está gravando, né, Junão? E o Junão está protegendo as motos elétricas, sabe por quê? Hoje ele não está com ela, mas ele pilota uma já, cara. Ele tem uma elétrica aí que também ele sai com os rolezinhos. Então ele já está, como é que fala? Já virou sustentável. O Junão já é sustentável agora, cara. Cara, a gasolina está caíssima. Estou pensando em comprar uma moto elétrica. Quê? Elétrica? Está louco, velho. Vai dizer agora que vai querer andar de enceradeira. Hum, vai fazer o que com a elétrica, hein? Vai comprar fraldinha na farmácia, né? Mas tem moto elétrica no Brasil ou isso é coisa só da gringa? Mas peraí. Você ainda não sabe ainda a mudança da matriz energética mundial? Hum, matriz de quê? Isso é coisa pra cabelo? Ah, vão dizer que também não sabem que tem moto elétrica que chega até 200 km por hora. Quê? Ah, dá se lascar, meu. Está louco, papai? Moto elétrica... É o nosso futuro? Terça-feira, buzina molhada, 7h47. Essa semana, no Moto Diário. No cozinha molhada de amanhã, às 7h47 no canal Moto Diário, a gente vai estar falando justamente sobre isso, cara. Moto elétrica, futuro ou roubada, né? Eu não sei qual é o título, mas vocês vão ver aí. Moto elétrica, a gente vai debater esse... Que realmente isso aí não vai ter jeito, não vamos poder escapar, né, Junão? Vai acabar acontecendo isso daí. Os veículos, assim como as motos, vão se tornar mais sustentáveis. Então, a gente vai ter que se adaptar, né, Junão, pra isso aí. Então, amanhã, buzina molhada, 7h47, fica a dica aí pra vocês assistirem. Sábado agora, teve aniversário do Luciano e do Edu, cara, que são dois caras bacanas, que tem o Jornada Custom e o Custom da Roça, dois canais. E a gente foi na festa deles lá no Gas Burning, cara. Bom, um lugar legal pra caramba, a gente foi lá conhecer e já fica aqui o nosso salve, e o nosso parabéns, né, Junão, pro Edu e pro Luciano, os caras do Jornal Custom da Roça e do canal Jornada Custom. Então, salve aí. Se liga aí como é que foi o rolê lá. O cenário é São Paulo, que é Barra Funda. É Barra Funda, lá, pá, essa região da Zona Oeste aqui. Aí, ó, e a gente tá num lugar que chama Gas Pordo. Se liga. E tem um trem e o outro, rola um som lá embaixo, cara, vamos ver aí. Aqui, ó, aniversário desse cara aqui, velho. Salve, rapaziada. A Gustão da Roça na área. A Gustão da Roça na área. Ficando mais velho. Ó quem veio aqui pra estudiar a gente, ó. Viu, e aqui a gente começa a ver a volta dos mortos-vivos. Foi o Álvaro aqui que me deu um apoio aqui. Vai chegar a Rafa Estona aí, vai tá vindo a galera. Tá vindo gente. Siga-nos-condes. Siga-nos-condes. Cadê o limãozinho? A minha não tem limãozinho, a minha não tem limão porque eu sou harleyero, entendeu? Ele é big time. Ele vai aparecer, humildão, humildão vai aparecer. O Sanzinha vai aparecer, ó, ele vai aparecer. O único humilde nessa roda aqui sou eu. É humilde? É humildão. Sou humildão. Ele paga pra mim falar isso. Ó, esse é o verdadeiro cabeça, não aqueles que a gente mostrou nos outros vídeos, tá? O quê? Tem outro cabeça? Você não viu? Qual o vídeo? Os últimos vídeos eu falei, ó, irmão do cabeça. Eu achei dois irmãos aqui. Ah, é outro? É outro. Achei dois sós, Jeteu. Dois. Um em Penápolis e o outro foi na igrejinha semana passada. Eu falei, ó os irmãos do cabeça aqui. Ah, eu acho que o Felipeque me mandou. Eu tava assim, porra, Marconi, esse aqui é seu irmão. É, a gente falou, ele tava junto. Então, ele tava junto. Aham. Ah, esse é o verdadeiro, tá? Os outros são falsos. Esse é o verdadeiro, tá? Não, mas é uma corrente, entendeu? A gente vai formando uma corrente de cabeçudo. Eu quero saber, teu pai viajava muito, não? Cara, eu não era. Meu vô era cachorro viajante. Agora, meu pai não. Meu pai era torneiro mecânico e ficava dentro da fábrica. Ah, então. A não ser que pegava as minhas da produção. É isso aí. Mas isso é de verdade, tá? Porra, siga Los Contes, caralho. Tem gente do Guarujá, tem gente da Praia Grande. Tem gente de Bragança. Então, a ideia realmente é essa. É juntar todo mundo, sabe? Fazer essa grande brincadeira aqui com todo mundo. Comemorar o nosso aniversário. Tomar cerveja, eu vi um bom rock'n'roll, né? Hoje, a gente faz aniversário junto, né? Então, tinha que agradecer a todo mundo que tá aí. Minha família tá aí, né, meu? O pessoal veio junto. Eu tô fazendo 48 anos. Já tive muitos aniversários. Mas festa, essa foi a mais foda. A gente começa a falar de moto elétrica, e conversando, e falando de esportes, e tudo. Na verdade, é porque a gente sempre fala aquela parada, né, João? Zueira sempre, né? Mas não tem mimimi, não, cara. Qualquer moto é boa. O que importa é você estar feliz em cima dela e fazer o seu rolê. Seja ele qual for. Se você tá feliz fazendo o seu rolê, tá bom. Não vai pela referência de outras pessoas, não. Porque o que interessa é você estar satisfeito com você mesmo, né, João? E fica aqui, ó, o meu salve, que a semana passada não rolou. Mas fica o meu salve pra esse meu brother aqui, esse meu irmãozão. Que, graças a Deus, tá comigo de novo aqui no canal. E a gente tá aí, cara, tocando a bota. E o Junão já pediu, agradecendo todo mundo, cara. Porque, pô, vocês não sabem a diferença que vocês fazem na vida desse cara aqui, velho. Cada um de vocês, quando manda um salve pro Junão, cara, ela faz a diferença do caramba. Porque esse cara é cascudo, é guerreiro e é brabo, velho. Brabão, cara. Da Ineiro raiz. Beleza, gente? É meu irmão, velho. Esse cara é meu brother. Meu irmãozão. E é isso aí, meu. Nós somos bravos, não vamos ficar aqui pagando um mico, né, Junão? E vamos encerrando o louco da semana, agradecendo pra todo mundo aí. Que todos tenham uma semana cheia de luz aí. Falou, galera? Valeu aí. Siga Luscones. Tchau. 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 Tchau.